Fala galera, Mochinho é disponível então aqui pra mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte Você tem um desafio que o Adesvaldinho vai falar pra vocês O que ele tem que fazer? Se eu conseguir deixar o like e se inscrever em 3 segundos antes de eu tomar meu TT Então galera, o Adesvaldinho tá falando Vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal antes de ele acabar de tomar o TTzinho, é isso? Então vamos lá galera, vamos ver quem é que consegue E eu gostei muito dessas anteninhas aí, viu? Bom, enfim, vamos lá 3, 2, 1 e toma o TTzinho, vai, 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 vai Acabou, e aí galera, vocês conseguiram? Se vocês conseguiram, deixa nos comentários E agora bora pro vídeo Ai, ai, caramba Hoje nessa floresta aqui tá tudo tão esquisito Ai, ai, ai Ué Bebezinho? O que aconteceu? Ai, 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 eu fiz cocô na calça O que que foi? Eu fiz cocô na calça Cocô na calça? Sim, eu fiz cocô na calça Não chora O que que eu faço agora? Ai, eu não sei Eu fiz cocô na calça, mamãe Mamãe? Sim, sou minha mamãe agora Sou? Sim Eu não sabia Enfim, ô bebezinho, escuta aqui Então já que eu sou tua mãe A minha irmã me deu isso daqui, olha Quando eu sair de casa Talvez tu possa gostar Tá, né? Ai, que medo Bebezinho Não pode arrotar desse jeito, é feio Tá, escuta aqui, ó O que que tu tá fazendo aqui? Eu tava aqui parado E me deu vontade de fazer cocô na fralda Tá, e como é que tu veio parar aqui? Não sei Não, tá, né? Ó, tem um lobo vindo aqui A gente podia tentar domesticar ele Ai, um lobo bonitinho Ai, que lobo bonito É, tem que ter... Não, não bate nele! Não bate... Ai, meu Deus do céu Ah, o lobo ficou bravo com ele Bebezinho Tá, escuta aqui Qual é teu nome? Meu nome? É Adesvaldo Como é que é? Adesvaldo Adesvaldo? Adesvaldo Então tá Eu posso chamar de Adesvaldozinho, então? E como é que é teu apelido? Teu apelido? Adesvaldinho Adesvaldinho é teu apelido? Então tá, né? Bom, Adesvaldinho Adesvaldinho Quê? Você canta ópera Tu canta ópera? Adesvaldinho A baba tá escorrendo ali pelo lado Cuidado Adesvaldinho Ai, que nojo Tá E Adesvaldinho, me conta O que que tu gosta de fazer ultimamente assim? Fazer beatbox, sabia? Como é que é? Beatbox O que que é beatbox? É uma coisinha que a pessoa pega um pouquinho E fica Ah, você é meio ruim nisso, eu acho Ah, você me desafia para uma batalha de beatbox? Tá bom, pode ser então Eu topo Você começa Ah, meu Deus do céu Tá Meu Deus do céu Você é a rainha do beatbox E você me olha muito bem Ah, obrigada Eu sei Eu sei que Hã? Tá, né Peraí, deixa eu bater nas teias costas Para ver se melhora um pouco Calma É Tá Tenta de novo agora Tenta de novo, vai Ah, eu consegui fazer Meu Deus do céu O que que foi? Ah, Tisvaldinho, eu descobri um talento em ti Meu Deus do céu Nossa, eu não tô acreditando nisso Sério Ai, Tisvaldinho Eu tô muito feliz por ti De verdade Caramba Ai, ai, ai Eu não vou dar outro tapa Porque eu não quero ser humilhada de novo Tu ganhou a batalha Ai, caramba Tá, o que que a gente pode fazer nesse mundo? Vem aqui comigo A gente podia criar Tentar criar uma casa aqui Uma casinha? É, uma casa Onde é que tu tá? Eu tô aqui Tu tá perdido Isso sim Sim, mas perdi Do que sabe Aqui na terra Ai, meu Deus do céu Ai, Tisvaldinho Tá, cadê tu? Ai, meu Deus do céu Eu te perdi Ai, Tisvaldinho Ai, meu Deus Eu tô em cima de uma árvore Te procurando Procurando Cadê meu Deus? Ai, Tisvaldinho 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 Tá, vem Vem aqui Me escuta Eu tenho que Ai, tem como cheiro Unha a tua fralda Eu tenho que tentar Achar um jeito de trocar isso Será que Se a gente encontrar Cana de açúcar Por aqui Eu não consigo fazer Um papelzinho Pra limpar Talvez a tua fralda Não quero ficar sadinho Ai, a gente podia Tentar construir Uma casinha Na montanha O que tu acha da ideia? Eu posso limpar O bumbum Com uma galinha Hum? Limpar O bumbum Com uma casinha Cadê tu? Tu fica sumindo Tisvaldinho Cadê você? Ai, meu Deus do céu Por que tu sumiu De novo? Eu fui Eu fui Mágico Oi Tá O que tu falou antes? A gente pode limpar O meu bumbum Com uma galinha Uma galinha? Que ideia péssima A galinha vai ficar Toda fedorenta Então A gente lava Ela na água Tá E por que tu não lava Tua bundinha na água Então? É verdade Ele não sabe nadar Ele não sabe nadar Adesvaldinho Calma Vem cá Vem cá Vem cá Nossa senhora Tá bem? Tá se afogando? Respira só boca a boca Não, não, não Eu não vou fazer Respira só boca a boca Espera Eu vou jogar um ovo Na cara dele Talvez melhore Calma Que voz é essa? Adesvaldinho Adesvaldinho Nossa, tu quase Tu me assustou um monte, tu se transformou Tipo num zumbi Meu Deus, que medo Tá, escuta aqui, a gente precisa dar uma volta por aí Que tal a gente vir por aqui assim Caramba, vamos vir aqui por cima das árvores Eu acho que construir uma casa não é a melhor solução A gente pode passar a noite Na montanha, em algum lugar Sei lá, que a gente ache seguro Vem cá, Desvaldinho Ai, que legal Mas não tem uma portinha O que é aquilo ali? Uma montanha Não, não, não entra ali, não entra ali De jeito nenhum O que será que tem ali? Não, espera pra entrar, espera Por favor, me espera pra entrar Não, a Desvaldinho A Desvaldinho Ele sumiu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Não, 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 não Não pode ser, não pode ser Não tô acreditando Que ele entrou ali Sem a minha autorização Ai, mas ele é meu amiguinho Eu tenho que ajudar ele Ai caramba É Essa porta de diamante camuflada Sei lá, na montanha Parece Parece uma coisa de Outro planeta Ai meu Deus do céu Tá, eu vou ter que ir atrás dele Eu não posso deixar ele se beber sozinho Ele já é maluco aqui Imagina num Outro mundo Ou Eu não sei o que acontece Quando eu entro nessa porta Ai caramba Tá, tá bom É, força, multi Vai dar tudo certo Ou não Ai, tá bom Vai, eu vou entrar logo Pra ajudar ele Eu preciso salvar o meu amiguinho Tá, vamos lá Um, dois, três E Ai, ai Onde que eu tô, onde que eu tô A Desvaldinho Onde que ele tá Cadê ele Eu tô ouvindo o chorinho dele Aqui, eu tô com saudade Ai, a Desvaldinho Eu tava com saudade também Nossa, tá tudo bem Abraça, 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 abraça Ai, a Desvaldinho Agora eu tô aqui contigo Mas o que interessa aí Aonde que a gente tá Nossa, quanta cinema Diamante Ai, Desvaldinho Tem muito diamante aqui Sim Meu Deus do céu A gente Olha que legal A gente tá rico Sim, muito rico Meu Deus, tem muito diamante E tem em toda montanha Em todas as montanhas Em todos os lugares Meu Deus do céu Caramba, Desvaldinho Eu acho que a gente ficou rico De vez Meu Deus do céu Olha isso Tem diamante por todos os lugares Ai, também Por exemplo O que que foi? Meu Deus do céu Uma árvore de tetezinho Não Por que que tem tetezinho nessa árvore? Meu Deus Ai, eu quero tete Ai, tete Ai, tete Ai, tete Ai, tete Ai, tete Ai, tete Vou pegar todos os tetezinhos pra ti Caramba, todos os bebês são iguais A minha irmã é igualzinha a ti Ela adora esse negócio Ai, meu Deus Agora já não bastava a minha irmã Com esse tetezinho Eu vou ter que aturar Como é que é teu nome mesmo? Que eu já esqueci Ah, isso A Desvaldinho Tá Eu vou ter que aturar O A Desvaldinho Tá bom Olha Eu vou ficar por ali Vendo como é que eu vou pegar Esse diamante Enquanto eu tomo esse tetezinho Ai, que chatice Viu? Ai, que chatice